Uma outra questão, que essa aqui é bem mais simples, tá? Mas é um erro também, eu tenho que comentar. Não produzir períodos com desvios de escolha de registro. O que é escolha de registro? É marca de oralidade, tá? É marca de oralidade. Então, é a pessoa colocar, pessoas estão sendo influenciadas, estão sendo, o mundo hoje está muito violento, não pode, tá? O governo precisa fazer isso para as pessoas, não, nada disso, tá? Então, reduções do tipo pra, do tipo pro, tá? É isso aí, é isso aí, é isso aí, a gente usa para finalizar a live, tá? Aqui, já saindo do discurso formal, indo para o informal, tá? Tudo bem. Agora, né, tá? É isso aí, dentro da sua oração, pro, pra, tá, tão, tá? No lugar de gestão, de jeito nenhum, tá bom? Por quê? Porque isso é marca de oralidade. E um outro problema sério, que também você vai ver dentro da cartilha lá, do manual, tá? Do corretor, é não produzir períodos com desvios de escolha vocabular. Esse aqui é um erro também bem comum. O que que acontece? Algumas palavras, elas se parecem foneticamente, mas elas não têm nada a ver semanticamente. Então, por exemplo, afinidade não tem nada a ver com finalidade. E, às vezes, as pessoas colocam no lugar errado. Burocracia e democracia não têm nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas colocam no lugar errado, tá? Isso tira ponto. Isso tira ponto porque é um erro de desvio de escolha, tá? Então, são quatro desvios que você pode cometer. Desvio de convenção de escrita, não pode, tá? Porque existem. Desvio de convenção de escrita, desvios gramaticais, desvios de escolha de registro, que é oralidade, e os desvios de escolha vocabular. Colocar discriminar no lugar de discriminar. O erro de parônimos, por exemplo, é muito comum, tá? Então, estudar parônimo. Escultural no lugar de estrutural, tá? Então, cuidado, porque, às vezes, por uma questão fonética, as pessoas acabam se confundindo aí, tá? Então, para garantir 200 pontos na redação, ó, para você cravar 200 na competência 1, você realmente só pode ter um erro de falha sintática e dois desvios, tá? Ou de convenção, tá? Ou gramaticais, ou de escolha de registro, ou de escolha vocabulário, tá bom? Mais do que isso, dois erros de sintaxe, acabou, já era, você já perdeu 40 pontos, ok? Eles não dão 200 pontos se você tiver dois erros de sintaxe, ok? Mesmo se você não tiver nenhum erro de desvio, teve dois de sintaxe, já era, tá bom? Ou então, três desvios, né? Tá? Diferentes, obviamente, tá? Diferentes. Ok, meus queridos? Tchau, tchau.